Fala com o Menor, já cola na subagação daquele naipa, hoje é dia de reagir a semente com som que leva o nome de favela Então já vamos reagir aqui no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar Que eu deixo pra vocês, o primeiro link aqui na descrição nada mais é do que o meu contato para divulgação E o segundo link é o meu canal de vlogs e também de games, então vamos escutar o som do semente aí agora E já vem daqui naipão, já cola com o Menor, todos os plagos Semente, favela, deixa eu organizar aí em câmeras e bora Vamo ver como é que tá Fala com a bela, entre becos e biela, vermelho nunca amarela Eu faço trap de cria porque cê não é cria, cabelo na régua, na pista que não é... O bitzão entrou como? Da hora O bitzão tá foda, essas transição Invejeço não tá entendendo, tô cheiroso, tô sempre na moda, ela babiola Porque nós é favelada, que se foda, os fardala, se brotar na barricada é muita bala No blindar, eles metem muita branca, a copa cabana é nossa Nós vamo tomar lugar desse plebão, mostrar que a favela é muito foda Foda Falou da hora mano, gradei Fumando natura na boca, ouvindo pose no radinho Nossa que é sempre da vida louca, com vários cordão fininho E na base sempre ela brota, então senta safada gostosa Minha vida é um perigo, já te disse que sou o corpo, eu sou assim Nascido e criado em vida, eu fico em nininho Eu fiz essa usa no meu lança, que nós não sabe o que é lindo Real trap na hora para o moda, que se feia numa pistola Aqui é barulho com o geral envolvido, porque eu sou favela Entre becos e biela, vermelho no camarela Eu faço trap de cria, vou ter cernegria Cabelo na régua, na pista que nós acelera E se tiver boot da merda, coro, garçal, aspira, olha que diria Fefe Pesado mano, da hora Pode crer Da hora Bora comentar para vocês o que a gente achou do som do Semente Favela aí agora Vem comigo Quem mandou esse som para mim foi o Ber do Cartel MC, tá ligado? E a gente já reagiu a um som do Semente aqui no canal E agora já é outro, tá ligado? Segundo som, o Ber mandou para mim, falou que o bagulho estava da hora Realmente o som muito bem feito, muito bem elaborado Semente é um moleque que tem talento, possivelmente vai conquistar um reconhecimento na cena aí Com o decorrer do tempo das suas produções aí A cada vez mais conquistando visibilidade Moleque é da hora, gostei muito do som Som ali bem pegado a real trap Que tem tido bastante coisa viral nesse tempo, tá ligado? E realmente acho que é um som que pode sim crescer bastante, tá ligado? Eu gostei muito, então eu já quero saber de vocês Se vocês gostaram, vocês curtiram Comente aqui embaixo a opinião de vocês Ela é muito importante, então já comenta aí Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para receber as notificações De quando eu soltar aqui de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição Nada mais é do que o meu contato para divulgação Se você quer divulgar com a gente, fazer a situação crescer Já chama lá no e-mail E o segundo link do meu canal de vlogs e games Então, é nóis, estamos juntos e até o próximo vídeo Tchau